Olá, meu nome é Délcio Almeida e eu sou o professor responsável pelo projeto Valoriza Ciência. O que é esse projeto Valoriza Ciência? Ele tem como objetivo o desenvolvimento de estratégias para comunicação direcionadas à divulgação científica. Em todas as áreas de pesquisa e organização do cotidiano dos profissionais envolvidos nessas dinâmicas e os impactos da produção científica na sociedade. Esse projeto é direcionado, envolve as áreas de publicidade, propaganda, fotografia, design e jornalismo, no sentido de despertar o público pelo interesse dos processos no interior da academia, no sentido da educação científica, da produção tecnológica proveniente dessas pesquisas. Em um contexto em que nós vivemos de tanta desinformação e disseminação de notícias falsas, que podem levar, inclusive, ao risco à saúde das pessoas, ao bem-estar das pessoas, o projeto nele se justifica à medida que tenta alertar e educar por meio desse engajamento voluntário do público a respeito da importância dos temas da ciência e das tecnologias no dia a dia das pessoas, como as questões de sustentabilidade, saúde. A gente pode falar sobre a trajetória histórica da pesquisa, em particular a área da saúde, a importância dos profissionais da área da saúde, principalmente na atualidade, que se mostra tão importante, tão imprescindível. E o nosso objetivo é esse, é a partir de produzir, a partir de produtos, da produção de estratégias como VTs, esportes, podcasts, games, quiz, enfim, pensarmos em várias estratégias para levar isso ao público e de forma que o público participe desse processo de divulgação e discussão sobre os conteúdos da ciência. O projeto começou recentemente, ele começou no mês de maio e ainda estamos no processo de planejamento, mas já temos alguns produtos em encaminhamento. A partir das reuniões que foram desenvolvidas com as equipes de produção, os alunos que participam do projeto, eu os considero como a equipe de produção, a equipe de criação e planejamento, formamos como se fosse uma agência de comunicação e já temos alguns produtos que estão em andamento. Um primeiro produto é uma série de podcasts desenvolvidos por uma equipe transdisciplinar, de alunos do jornalismo, publicidade e design, que o objetivo dessa primeira série de podcasts é levar a questão da saúde ao público. Esse primeiro podcast, um dos primeiros já estão sendo produzidos, trata do papel da mulher na saúde. O outro podcast que os alunos já estão roteirizando, é um projeto ligado à saúde mental dos profissionais de saúde nesse período de pandemia. E um outro projeto desenvolvido, que estamos desenvolvendo, a gente está em fase de planejamento, que é uma série falando sobre a questão da saúde das crianças e dos idosos em períodos de pandemia. Um outro projeto que surgiu da ideia dos próprios alunos, isso que é o bacana, que é um jogo, um jogo, um game, que vai ser desenvolvido no sentido de incentivar a doação de sangue. Esse é um dos produtos que também já estão em encaminhamento. E um terceiro produto que estamos fazendo, uma terceira estratégia, é o desenvolvimento de uma série de vídeos sobre a saúde mental e física para idosos em períodos de pandemia. Na verdade, a ideia é que ele seja disseminado para além desse período que brevemente estaremos fora, desse período de isolamento social, como exercícios físicos, atividades de arte, terapia, que possam ser aplicados em casa, para que os idosos possam exercitar e compartilhar. Então, essas são as atividades que nós temos pensado até o momento. Esperamos que o projeto dê continuidade no segundo semestre de 2021. Um grande abraço para todos.